E já começaram os testes em voluntários brasileiros de uma vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. O repórter Guilherme Lopes tem mais informações ao vivo pra gente. Boa noite, Guilherme. Quantos voluntários devem participar desses testes? Olá, Mauro, Amanda. Boa noite a vocês, boa noite a todos. Olha, aqui em São Paulo, cerca de 2 mil pessoas e no Rio de Janeiro, mais mil pessoas. Todas já foram selecionadas, têm entre 18 e 55 anos, são da área da saúde e que estão atuando diretamente no combate ao coronavírus, mas que ainda não se infectaram. Na semana passada, esses voluntários já passaram por uma triagem e, a partir de hoje, estão aptos a receberem as doses desse teste. Aqui na capital paulista, esses testes são liderados pela Universidade Federal de São Paulo. A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, é uma das que estão em estágio mais avançado em todo o mundo. Está cadastrada pela Organização Mundial da Saúde e, ontem, recebeu aqui no Brasil a aprovação para o início dos testes pela Anvisa. Ao todo, cerca de 50 mil pessoas vão passar por esses testes de países como o Brasil, que foi o primeiro da América Latina, Estados Unidos e países da Europa, Ásia e também da África. Agora, os pesquisadores da Universidade de Oxford aguardam os resultados desses testes para darem início ao registro dessa vacina no Reino Unido, o que deve ocorrer até o fim deste ano. Da Universidade Federal de São Paulo, Guilherme Lopes, para o Rede TV News.